Música Referenciadas até nas sociedades organizadas mais antigas, as práticas de extermínio apresentam uma longa história. A antiguidade revelou-se rica em massacres mais ou menos programados pelos poderes políticos, que eram também religiosos, trazendo um aspecto ritualístico a estes massacres. O rei assírio Senexeripe, em 679 a.C., ordenou e executou o massacre dos habitantes da Babilônia, chegando a desviar o curso de um rio para inundar a cidade. Alexandre o Grande, irritado com a resistência dos satrápias orientais do Império Persa, planejou uma política de terror, em que colonos destroem as cidades, incendiam colheitas e executam uma massa de jovens. No ano de 146 a.C., os romanos evastam Cártago, executando aproximadamente 150 mil pessoas. A Idade Média e os tempos modernos continuam sua litania de massacres. A perseguição aos cristãos no Japão executa aproximadamente 285 mil pessoas entre 1587 e 1610. Aqui, um número ainda mais impressionante, se lembrarmos que não se tratava de repressão de uma rebelião ou de um inimigo militar, foi uma ação sanguinária contra um corpo religioso estrangeiro. Notório é o extermínio das populações indígenas nos novos mundos pelos conquistadores europeus, que inauguram a Era Moderna, a globalização dos extermínios. Mas será que esses atos podem ser identificados como genocídios? Somos lembrados de utilizar rigorosamente o conceito de genocídio. Este surge por ocasião da Segunda Guerra Mundial para descrever e analisar a realidade imediata de um extermínio em larga escala. Este insiste numa especificidade no pensar e no fazer, e assim tornando o conceito vago e inadequado para uma realidade que não seja a de nossa Era Contemporânea. Foi em 1944 que o primeiro ministro inglês, Winston Churchill, ao falar sobre os horrores gerados pelo nazismo, fala num crime sem nome. Ao meditar sobre tal declaração, um professor de direito internacional chamado Rafael Lenkin, um judeu americano de origem polaca, cria no mesmo ano a palavra genocídio, a partir da palavra grega genus, raça, povo, e do seu fixo latino, cid, de caidere, matar. A palavra aparece pela primeira vez no livro Axis Rule in Occupied Europe, livro que numerava todas as medidas planificadas pelos nazistas para aniquilar povos, judeus e polacos, em primeiro lugar, nas suas componentes nacionais, religiosas e étnicas. Para Lenkin, além da eliminação física em massa, o genocídio era inicialmente constituído por uma multiplicidade de ações que visavam destruir as bases de sobrevivência de um grupo enquanto tal. Era uma síntese dos diferentes atos de perseguição e destruição. Na ação genocidária perpetrada pelo Terceiro Reich, Lenkin viu uma síntese e uma expansão das barbáries passadas, que visavam destruir fisicamente os povos, bem como a dos tempos modernos, que focava antes a sua aniquilação cultural. Lenkin não pretende assinalar um novo fenômeno, mas antes determinar uma prática sofrida pela humanidade, designando-a como crime em virtude do direito internacional. Foi por ocasião de sua primeira sessão, em 11 de novembro de 1946, que a Assembleia Geral das Nações Unidas individualizou o crime de genocídio, como uma negação do direito à vida dos grupos humanos. Quer esses grupos raciais, religiosos, políticos, tenham sido destruídos na totalidade ou em parte, e, portanto, como tal, como um crime em todos os lugares sujeitos ao direito. Com o tempo, fica cada vez mais evidente que haverá uma diferença entre crimes contra a humanidade e o que se entende como genocídio. O crime contra a humanidade visa uma população civil, enquanto o crime de genocídio tende para a destruição de um grupo-alvo. Etapa teórica importante na história do direito internacional é a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, adotada por unanimidade pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 9 de dezembro de 1948. A Resolução 260 da Assembleia Geral define o genocídio em termos legais e ao culminar de anos de campanha do advogado Rafael Lenkin. Essa etapa inicia uma nova era, não para os juristas, que terão que esperar pelo fim do século para acusar indivíduos pelo crime por ela definido, mas para historiadores, políticos e sociólogos, na medida em que o texto obriga, desde o início, o estudo comparativo e transversal sobre os genocídios. Uma curiosidade. Em Nuremberg, quando do julgamento dos criminosos nazistas, o conceito de genocídio ainda não existia juridicamente. Portanto, a noção está ausente do veredito apresentado pelo Tribunal Militar Internacional. Assim, a perseguição dos judeus ocupa apenas 16 das 190 páginas do julgamento. Contrariamente ao que pensamos, nenhum dirigente nazista foi condenado devido ao genocídio dos judeus. Mas a definição do que é um genocídio feita nessa convenção de dezembro de 1948 ainda é limitada e sofre críticas. Um dos primeiros nomes a querer corrigir essa definição é do professor de direito Peter Drost, um holandês ciente das difíceis questões coloniais que afetaram o passado do seu próprio país. O problema central apontado por Drost é que a convenção deixara de lado os critérios políticos, permitindo uma brecha para que os estados genocidários em potencial possam explorar este ponto cego. Ao longo das décadas, outros autores irão debater e aprimorar o significado jurídico do genocídio, entre eles, Franz Fennell, Louis Horowitz, Ellen Feit, Leo Cooper. Para nós aqui, a simplicidade e elegância da definição de Frank Schalke e Kurt Johansson será a que melhor resume todas essas posições. O genocídio é uma forma de massacre em massa unilateral pela qual um estado ou uma outra autoridade tem intenção de destruir um grupo, sendo esse grupo e os seus membros definidos pelo perpetrador. Nesta definição, está excluída as outras violências assimétricas, aquelas de tempos de guerra ou insurreições, e nos orienta para a comparação entre estados ordenadores, totalitários ou não, ou das autoridades iniciadoras, centrais ou locais, dos graus de explicação da intenção de destruir e das condições ideológicas e políticas da definição entendida pelo carrasco. Antes de seguirmos em frente, é preciso entender como o século XIX foi incubador dos genocídios do século XX. Isso será discutido no próximo programa.